Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal, eu sou Marcelo e vamos continuar com o Mars or Die, vamos ver o que nos aguarda. Liberou o modo infinito, segundo a Steam, mas acho que eu preciso finalizar o modo campanha primeiro, então vamos continuar no modo campanha. Eu estou jogando no controle agora, no controle de Playstation 3, e me parece ser mais adequado jogar no controle, porque o mouse é meio estranho de usar no jogo. Vamos lá. Objetivo. Encontre o Batedor, reconstrua o posto avançado, 5 torretas, 1 centro de pesquisa, sobreviva a ofensiva marciana. Beleza, então preciso fazer, encontrar o Batedor, 5 torres, beleza. Vamos lá. Está minerando já ali. Vamos dar uma explorada para cá, deixa eu dar uma olhada no mapa. Pouco cristal ali, não vale nem a pena minerar, eu acho. Gastar recursos. Esse jogo aqui, ele tem a mesma temática de jogos de construção estratégica de sempre, né? Exploração, captação de recursos e defesa. Exploração, captação de recursos e defesa. Estou meio ainda me acostumando com o controle e os comandos. Vamos lá, vou construir aqui um painel solar, fazer um posto avançado aqui. E o tanque de O2. Vou carregar aqui o oxigênio. O que mais que eu posso fazer? Preciso de 400, né, por arsenal. Não, não dá ainda. Para poder construir as torretas, mas primeiro acho que eu tenho que encontrar o tal do Batedor, né? Então, é mais difícil ainda acertar com o controle os bichos. Parece que ele está atirando mais rápido. Então, é uma boa ideia minerar isso aqui. Vai ter construído o posto aqui, né? Olha, pela velocidade ali do negocinho branco ali, ó. Em volta. Dá pra ver que não vale a pena minerar isso aqui, vai acabar muito rápido. Ali em volta do capacete dele ali, né? Está indo para o lugar certo? Aparentemente sim. Olha, destruíram o meu painel solar lá atrás. Tem um bônus aqui, repere todas as caixas de atualização, mas... Faço a mínima ideia do que seja isso. Vai ter alguma coisa ali embaixo. Deve ser a tal da caixa. Onde eu estou indo? Estou indo para o... Não tem nada, né? Já vi, mas vamos lá. Vamos lá. Ixi. Posso ficar usando o turbo não, porque o meu oxigênio não. Caralho, não tem nada aqui. Vai ter um cristal grande, pelo menos. Vou fazer com o painel solar. Minerador. Um tanque. Tem caminho por aqui? Mas tem caminho. Deixa eu proteger isso aqui. Quando constrói, eles... Eles vêm para cima. Só põe no arsenal, né? Para poder construir as torres. Vamos lá. 160 a torre. Deixa eu ajudar ele aqui. Vou colocar duas torres só aqui. Só para... Vou correr o risco aí de... Tem censo de pesquisa também, né? Tem mais... Tem... Tem mais coisa aí. Leve as caras de pesquisa para melhorar seu equipamento. Requer energia solar. Tem duas aqui assim. E vamos lá. Vamos para o arrebento. Esse negócio no meio do caminho aqui não está ajudando muito não. Vamos ver isso aqui. Pega. Não pega? Tem que segurar o botão. Tem que carregar. E ele não vai mais rápido. E pior que agora não tem cristal para construir aquele centro de... Tá, tem que encontrar o batedor primeiro, né? Eu estou... Eu vou encontrar o batedor primeiro. Deixa eu ver. Aqui no mapa. Eu estou indo para o caminho completamente. Eu não vou conseguir construir mais... O tanque de oxigênio. Se eu continuar gastando assim. É para cá. Nossa. O controle é ainda pior. Para mirar, pelo menos. Mas para jogar é melhor. Para movimentação é melhor. Opa. Um cristalzinho diferente aqui. Não tem como saber a quantidade que tem. Não sei. Estou bem no lugar onde eu quero construir. Valei a escada aqui. Pelo menos é esse que não dá para saber. Pelo menos eu não sei. Pelo menos se dá para saber quanto de cristal tem nesse... Vou gastar esses tiros para ele recarregar. Estou no caminho certo? Estou. Espera aí. É... Extração. É... Para cá. A bandeira. Beleza. Acho que eu cheguei. Nem precisava daquele centro lá. Agora você pode controlar os dois exploradores. Você pode alternar entre os dois. Usando o botão Q. Você pode fazer o explorador seguir o outro. Use o mesmo botão para cancelar o pedido. Queremos seu feedback. Gostou da interface instrucional? Encontrou erros? Adoraremos ouvir sua opinião. Escreva para... Supremelider.com Novo Alegre de Objetivo. Reconstrua o posto avançado. Ok. Ah, eu posso trocar. Ele vai vir. É minério que botou. Tá. O painel solar não está alcançando aqui. Por isso que não está minerando, né? É isso mesmo. O painel solar aqui. Vou minerar isso aqui também. O painel solar aqui. Minerador. Aqui. Esse é o posto avançado? Espera. Vou ajudar aqui um pouquinho. Eu quero construir esse centro de pesquisa. Eu quero ver o que ele faz. Não é barato não. 600. Vamos ver. E agora? Aparentemente... Tem que colocar as caixas, né? Tem que chegar perto e segurar o botão. Você chegar perto segurando o botão, ele não pega. Acho que é aqui que põe. Ah, a caixa de disparo aumentada. Atualiza a torre. Na torretinha. Ah, vai acabar... Ah, entendi. Eles ficam... Automático, mas... Nem tanto. A torre está aqui. Mais um aqui. Mais um aqui. Vamos caprichar aqui. Sobreviveu a ofensiva. Eu estou... Cadê minha filha? Você está atrapalhando. Se eu fiz um vinho ali por trás, também provavelmente, na toa. Ah, droga. Espera aí. Espera aí. Deixa eu colocar só uma aqui. Espera aí. Que sacanagem. Eu não consigo atirar. Eita, arregaço. Eu não consigo atirar por onde está... Por dentro da minha torre. Tranquilo. Olha o meu oxigênio. Ah, consegui. Foi? Beleza. Então, quando eu aperto... O botãozinho do sinal aqui, ele segue. Isso é bom. Isso é bom. E aí, acabou? Vem comigo. Tem mais uma caixa ali. Ah, mais inimigo. Vem, meu filho. Eu ia morrer sem oxigênio, se eu não volto. Inteligente artificial está uma beleza. 30 segundos. Espera aí, espera aí. Mais blindagem em HP. Vamos lá. Vamos lá. Bring it on. Acabou meu cristal. Vamos pro azul. Não vacilar não. Vamos lá. Cadê ele? Cadê ele? Lá vem! Lá vem! Tá tranquilo! Parece que... Esse grandão precisa de 6 tiros pra matar ele! Deixa eu ajudar aqui, parece que tá olhando bem mais! Queria dar algum recurso pra matar o marciano também, né? Tranquilo, tranquilo! Só no controle! Lembrando que isso aqui é... Creio eu que seja só o tutorial, tá? Da campanha! Do modo campanha, né? Bateria retirada? Bateria retirada, vamos procurar outra caixa! Porra não! Ops! Ops! Tem mais uma Wave! Deixa esse mané aqui! Vou pegar outra caixa! Eu deixei uma caixa lá atrás, né? Caramba! Eu não posso ir com turbo! Tem muito oxigênio! Eita! Será que vai dar tempo? Será que vai dar tempo? Olha, mais cristal! Ah, já tô aqui mesmo! Hum... Coloquei o painel no lugar errado! Eita! Opa! Opa! Era aqui, ó! Ah, caramba! Eita! O mestre está aqui! Será que eles vão vir atrás de mim aqui? Ih! Deu ruim! Eita, pô! O bicho atira! Aí, lascou! Aí, lascou! Eita, pô! Eita, pô! Putz! Não acredito nisso! Não fala quantas ofensivas são? Beleza! Vamos tentar de novo! Estudo desde o início! Faz o seguinte, quando eu chegar lá, na mesma situação eu volto! Beleza! Acabei de terminar a segunda wave e tô indo pra terceira, só que dessa vez eu já trouxe o... Aquela caixinha lá do meio do caminho! Dessa vez eu já vim com ela! E aí, já peguei a segunda lá em cima! Essa aqui já é a terceira caixinha que eu tô... Terceira ou quarta? Terceira! Tem mais uma aqui! Aquela lá de cima eu já peguei! Tem mais uma ali embaixo! Vou pegar essa aqui primeiro que tá mais perto! Fiz um posto avançado lá em cima lá, com três torretas pra... Pra proteger o... O cristal! Vou ver alguma coisa ali! Vamos ver se dessa vez dá certo, né? Ah, é cristal só! Não vai dar pra ir pegar lá porque... 60 segundos já vou voltar! Acho que eu preciso pegar só mais uma caixinha só! 30 segundos, será que dá pra ir lá? HP e blindagem! Vou colocar mais uma aqui! Aqui tá bom! Será que dá pra pegar aquela caixa lá? Ixi, não tem o oxigênio! Acho que não dá não! Ixi, tá do outro lado! Será que dá tempo? Mas tá muito longe! Ah, não! 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 Sai! Droga! É, galera! Não foi dessa vez não! Infelizmente! Beleza! Tô chegando no final aí da segunda wave! Acho que eu tô indo pegar a última atualização! O segundo mapa tá ali embaixo! Eu tenho pouco tempo pra ir lá buscar! Demorei pra conseguir... Chegar até aqui outra vez! Morri mais duas vezes ainda! É complicado! Essa parte do jogo ainda tá meio complicado, né? Talvez eles pudessem melhorar essa parte aqui! É... Você pode... Poder respawnar do último ponto onde você tava, né? Tipo, você não completa a missão... Ó, 60 segundos! Você não completa a missão... Totalmente! Né? Você não pode terminar a missão 100% Mas pelo menos você pode terminar a missão, né? Você tem um checkpoint, né? Na missão! Porque depois de duas waves você morrer... Ah, você tem que fazer tudo de novo! Essa parte aí eu não achei muito bacana não da parte do... Do desenvolvimento aí do jogo, mas vamos ver, né? Vai que melhora! Vai que melhora! Vou colocar a última atualização aqui... Ah, essa era... Diminuir o consumo de oxigênio do Buster! É... É... Tenho 420 ainda de... Cristal... Vou colocar aqui... Vou botar mais uma aqui... Só pra gastar... Mais uma aqui... Acho que assim tá um pouquinho protegido, meu... Acho que assim meu posto avançado tá um pouquinho protegido, né? Vou esperar as waves agora... Eu creio eu que essa seja a última... Deixa eu ver... Peguei todas as atualizações... Beleza! Acho que agora vai! Isso eu achei muito errado, cara! Você... O tiro para na sua arma! Olha lá! Seu tiro não atravessa! Acho que aqui vai ser tranquilo! Acho que o bicho passando direto lá embaixo... Vou guardar pra ver agora... É... Acho que com essa quantidade de arma aqui... Acho que não vai passar ninguém, não! Eu espalhei vários postos avançados pela tela, tá? Durante o... O processo aqui de... De aprendizado, né? Pra não morrer de novo... Fui espalhando vários centros de coleta pelo mapa... Ó... Tanque perdido... Bandeira gloriosa perdida... Lá... Painel solar perdido... É tudo que eu deixei... Espalhado pelo mapa... Parece que todos os marcianos que tem no... No... No mapa... Eles vêm... Eles saem procurando todas as estruturas que você construiu... E se não tiver nada defendendo essas estruturas... Eles quebram... E aí eles vão procurando cada vez mais estrutura... Até eles baterem retirada... Pelo que eu entendi, parece que é isso que acontece no jogo... Por isso que às vezes eles demoram um tanto pra aparecer... Ó... Essa foi a terceira Wave... Vamos ver... Aê... Beleza... Porra... Deu trabalho, viu? Deu trabalho... Quinze minutos de missão total... Né? Quase... Acho que passou de meia hora de episódio... Morri várias vezes... Mas pelo menos consegui completar a missão... No... No seu total, né? Vamos ver só a próxima missão como é que é... Infantaria especializada... Opa... Tá melhorando... Líder supremamente iluminado... Camaradas... Corações de ferro... Agora vocês estão reunidos em informação indestrutível... A vitória é garantida... Há um posto avançado perto da sua posição... Tudo que você precisa fazer é encontrá-lo... E depois recuperar os suprimentos de conquista... Que nossa destemida marinha espacial soltou na órbita... Ah... Então tem mais armas... Tem mais coisas, né? Calma... Vamos... Vamos dar uma chance pro jogo... Calma... Infelizmente os dois tanques de assalto que pediu... Foram transferidos para outras operações... Mas não tenha medo... Isso será mais do que o suficiente... Mais instruções virão... Mars or Die... Encontre a base e recupere oito caixas de atualização... Bônus conclui em menos de doze minutos... É... Mas... Vai ficar pro próximo episódio, né? Se você quiser que a série continue aí... Se alguém tiver interessado que a série continue aí... Posta aí nos comentários... Beleza? Eu não sei ainda qual é que é a do jogo... Entendeu? Eu não parei pra ver vídeo nenhum no YouTube... Eu sei que liberou esse tal do modo infinito... Mas aqui pra mim ainda não liberou... Talvez eu tenha que terminar o modo campanha ainda... Vamos ver, né? O que acontece... Vamos esperar... É isso aí pessoal... Se você curtiu... Não esquece de deixar aquele like... Se ainda não é inscrito... Inscreva-se no canal... Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações... E compartilhe nas suas redes sociais... Aquele abraço... E até o próximo vídeo!